E o Lele que tá mandando pra todas as minhas danças O DJ que tá tocando pro bumbum requebrar A BG que tá cantando pra todas as minhas danças O DJ que tá tocando pro bumbum requebrar Pra levar da envolvente eu quero ver você dançar Bumbum balança, balança, balança e joga pra cá Bumbum balança, balança e joga pra lá Bumbum balança, balança, balança e joga pra lá Bumbum balança, balança, balança e joga pra cá E o Lele que tá mandando pra todas as minhas danças O DJ que tá tocando pro bumbum requebrar A BG que tá cantando pra todas as minhas danças O DJ que tá tocando pro bumbum requebrar Pra levar da envolvente eu quero ver você dançar Bumbum balança, balança, balança e joga pra cá Bumbum balança, balança e joga pra cá Bumbum balança, balança, balança e joga pra lá Bumbum balança, 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 joga pra lá Bumbum balança, balança, balança e joga pra cá